Eu quero mostrar hoje um jeito um pouquinho diferente de fazer aquela técnica tijolinho que a gente ama. Bom, eu vou me apresentar logo. Eu sou Maria Antônia, esse é o canal Costurando com Cores na Baranda. Se você gosta de patchwork e costura criativa, se inscreve e ativa o sininho das notificações que você vai gostar daqui da gente. A técnica tijolinho é essa que a gente vai juntando os retangulinhos, né? Tudo que a gente acha, a gente vai emendando e aí monta aquele jelly roll, que é um rolo de retalhos e deixa guardado. Tem um jeito um pouquinho diferente de fazer essa técnica tijolinho, que é esse aqui. Olha, em vez de costurar retinho, você costura enviesado. Você vai costurando enviesado. A única questão é que os menorezinhos você não consegue aproveitar. Por exemplo, um desse tamanho você não vai conseguir aproveitar por causa da forma de emendar, que eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Pra compensar, pra gente que quer misturar a cor, ele fica mais legal ainda do que aquele. Porque ele mistura bem, ele fica na diagonal, então ele dá uma bela de uma misturada. E aqui nesse bloco, eu tô com os dois. Esse que é o reto, aqui ó, dois retos, e esse que é na diagonal. Tá vendo a diferença que fica, dá uma diferencinha, parece pouca coisa, mas dá uma diferença. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz isso. Esse vai ser o vídeo mais curtinho da Faça da Terra. Você vai pegar suas duas tirinhas. Se você quer misturar a cor, gente, três centímetros de largura é perfeito, porque ela é pequena. Então, ela vira assim, uma... Aqui é porque tá só um bloco, mas a hora que você começa a unir os blocos, fica um espetáculo. Eu gosto demais de três centímetros, porque no final você vai ter tiras de dois centímetros. Então, dá pra explodir. Você vai pegar... Eu vou pôr aqui em cima da mesa, que vai ficar mais fácil. Você vai pegar essas duas tiras. Eu peguei contrastante pra ficar melhor de ver. Aqui tá, né? Você vai colocar direito com direito. Só que em vez de pôr assim, você vai colocar assim. Como se fosse um canto mitrado. Por isso, tem um certo desperdício e você vai fazer a costura aqui, na diagonal. Aqui, ó. É bem como se fosse um canto mitrado mesmo. E vai cortar essa sobra. Vamos lá? Você vai colocar dessa forma, né? Fazendo um esquadro. São 45 graus. Mas você não precisa ficar medindo. A gente tá trabalhando aqui com uma peça muito pequenininha. Então, não dá pra ficar medindo demais. Você vai medir a largura da tira. Olha aqui. A costura. Tirar esse fiapo que tá feio, né? A gente quer misturar, mas não é assim. Olha como ficou a costura. Tá vendo? Esquadrei bem ela. É pequenininho. E aí, a hora que você vira, ficou um viés. É desse jeito que faz o viés. É só cortar aqui. Tirar esse excesso. E você pode engomar e usar. Falei que hoje ia ser rapidinho. Olha como é que fica. E aí, você vai colocando um monte. A única que... A única coisa que não é tão legal é que você não consegue aproveitar os pequenininhos. Mas se você quiser fazer que nem eu, que mistura tudo. Olha esse aqui. Tá com pequenininho. Aí, eu já vou misturar aqui. Porque aí, vira, explode, fica sem regra. E quando a gente quer misturar muita cor, desse jeito, aproveitando o retalho, não ter regra ajuda. Olha como fica bonito. Eu acho que fica bem bonito. Esse fica também. Mas esse aqui é mais meu estilo. Gostou da ideia? A ideia, eu ainda comecei a fazer agora. Esses dias foram meio atrapalhados. Eu, pra variar, eu tô fazendo uma bolsa, né? E eu tô usando o acoplado novo que eu comprei, que eu estou amando. Olha, em vez de ser nylon, ele é uma malha. E a espuma, em vez de ser aquela espuma bem aerada, ela é uma espuma, ela é fina, mas ela é densa. Esse acoplado aqui, ele foi super barato. Eu paguei R$12,50 essa semana. E eu tô gostando mais do que eu gostava do outro. E olha que eu já gostava do outro. Olha só, pra fazer uma talacea, ele dá uma estruturinha boa. Nós, eu tô adorando. Tô gostando mesmo. Mas eu vou usar mais um pouco. E, de qualquer forma, eu já vou deixar o link aqui. Só que, como ele é muito diferente do outro, se você for experimentar, compra um pedacinho, um metro. Não sei se vende meio metro, mas um metro vende. Pra você ver, porque ele é menos fofo, por causa da densidade da espuma, ele é menos fofo. E, provavelmente, ele vai deixar minha bolsa mais firme. Eu vou ter que ver o resultado. A alça, eu já fiz uma alça de uma com ele, e ficou, eu gostei. Então, gente, é isso. Depois, eu vou mostrar o resultado desses blocos unidos. Aqui, ó. Se eu fizer assim, a gente forma aquela chuva na selva. Eu quero fazer diamantes colocados de forma bem desconstruída. Colocados de uma forma sem regas. Vai ficar muito lindo. Assim que eu estiver pronto, eu mostro pra vocês nos shorts, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, foi um vídeo rápido, porque é só uma alteração numa técnica que a gente já conhece. Quem não conhece, vou deixar o link na descrição dessa técnica tijolinho. Mas é isso. É unir tiras, formar tripas enormes unindo seus retalhos. E o tijolinho é com retangulinho reto. Agora, tem essa outra forma de você unir, que é na diagonal, que eu tô adorando. Então, gente, é isso. Se tiver dúvida, deixa no comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí